Tá na hora do café com a Leão Group, eu sou a Marcela Lima, jornalista, nosso entrevistado, nosso convidado especial hoje é o Luiz Carlos Prima, mais conhecido só como Prima, foi auxiliar técnico e preparador físico de grandes equipes, entre elas a Seleção Brasileira de Futebol e tem mais de 40 anos de história no futebol, né Prima? Relembra aí pra gente os pontos altos, os destaques aí dessa sua carreira. É, uma carreira que se eu tivesse que voltar atrás pra fazer alguma coisa diferente eu não mudaria quase nada, porque quando você trabalha no futebol e se identifica, com aquilo, a coisa, ela vai fluindo naturalmente, né, então foi o que aconteceu na minha vida dentro do futebol, começamos lá atrás, Fluminense, Bragantino, quando cruzei com o Parreira e ele me levou à Seleção Brasileira e eu fiquei lá dentro da Seleção Brasileira, foram sete anos dentro da Seleção Brasileira. Foi campeão do mundo em 94. Com aquele pênalti, né, aquela disputa em pênalti no final, que coroou um grupo que muitos dali não disputaram depois a Copa de 98, porque já estavam praticamente no limite da idade deles, mas eles quiseram mostrar para o mundo que eles queriam ser marcados na vida deles, né, não adiantava chegar ali e não ser campeão do mundo. Então, aquele grupo fechou com o Zagallo e com o Parreira, querendo sim ser campeão do mundo para ficar eternizado na vida do futebol brasileiro. Como é que foi que você entrou para a Seleção? Então, eu conheci o Parreira em Bragança Paulista numa escolha minha, onde eu poderia vir em 91 com o Vanderlei para o Flamengo, onde eu trabalhava junto com ele em dois anos no Bragantino, e a minha escolha foi ficar em Bragança. Eu, naquele momento ali, eu mudei a minha escolha não acompanhar o Vanderlei e ficar dentro do Clube Bragantino. E o Parreira foi convidado como treinador e nós tivemos juntos ali o ano de 91, foi uma final do Campeonato Brasileiro contra São Paulo. E, na sequência, o Parreira foi convidado pelo Dr. Ricardo Teixeira e ele, em seguida, me convidou para acompanhar o trabalho dele na Seleção. Então, eu fazia, eu era full time, ou seja, eu trabalhava na Seleção Brasileira quando havia os jogos e, quando eu não tinha os jogos, eu era o preparador físico do Bragantino, com o maior prazer. E hoje você está trabalhando como treinador de futebol? É, hoje eu tenho a minha carreira voltada para treinador de futebol ou, justamente, dentro de um grupo de trabalho como coordenador técnico. Em virtude da minha experiência, do meu lastro, contato com vários treinadores, com vários jogadores, a gente adquire algumas coisas que os jovens precisam saber, que na hora de você decidir alguma coisa, na hora de você decidir uma concentração, se a concentração vai ter mais de dois dias de concentração, se você vai dar uma folga para o jogador depois de um jogo importante, ou se não tem uma folga. Tudo isso já foi trabalhado no período atrás. Na nossa época existia a folga na hora certa, que era para o jogador sair, relaxar, namorar, fazer alguma coisa diferente do que aquele dia a dia, que é para quando ele voltasse, estaria zerado de tudo e com vontade de novo de trabalhar. Quem são os treinadores que mais te inspiram? Eu tive a grata surpresa de trabalhar com Wanderlei Luxemburgo, belo treinador, Zagalo, muito especial também na minha vida, o Parreira, que é uma pessoa muito educada, muito séria, e um outro também que no passado, hoje ele não está mais com a gente aqui, que era o senhor Enio Andrade, também o Gaúcho, ele também fez uma passagem junto comigo no Bragantino, e eu acho que tem um pouquinho de cada um deles, porque o futebol é um retalho, você tem uma colcha de retalhos, você começa a pegar coisas boas de cada pessoa com que você conviveu, e vai usar isso um dia. Então, eu já usei isso, tive há pouco tempo, na pandemia mesmo, em Brasília, que eu fui campeão com o Gama em Brasília, como coordenador técnico, já no ano passado, e provavelmente devo retornar à Brasília a convite do presidente Weber Magalhães, porque ele está fazendo uma parceria com os empresários para poder fazer a estrutura do clube, e ele precisa do meu trabalho junto à equipe do clube dele. Agora, vamos voltar umas casas aí, relembrar um pouquinho de outros momentos de sua carreira. Você já morou fora, né? A gente sempre aborda esse assunto com os nossos entrevistados aqui, e eu queria saber onde é que você já morou, queria que você compartilhasse essa experiência com a gente. É, eu tive, quando eu trabalhava na seleção, quando acabou a Copa América de 97, o Dunga, né, o capitão da nossa seleção da época, ele perguntou para mim se eu queria ir trabalhar no Japão. Aí eu falei, olha, tudo bem, eu acho que é o momento para mim, eu estou preparado para isso, para ter essa experiência. Quando chegar, aí eu falei para ele, quando chegar no Rio, lá no Brasil, a gente conversa sobre isso. Ele falou, não, vamos ter que conversar hoje, porque o dono do clube está aí no nosso hotel, hospedado. Ele está no hotel ao lado, que ele quer conversar contigo. Ele veio ver a Copa América e veio conhecer você. Aí eu conversei com o Zagallo e fui no hotel ao lado jantar com o presidente japonês, e foi quando eu me transferi para o clube Júbilo Iwata, na cidade de Iwata. E tive uma grande felicidade da minha experiência vivida no Brasil, entrou como uma luva naquele clube, onde precisava de muito trabalho e de organização. O japonês, ele é muito obediente, ele precisava de organizar as necessidades deles dentro do clube, dentro do próprio jogo. E o presidente, numa reunião, me sentou na mesa junto com os treinadores da equipe que existia e falou para mim que eu estaria sendo contratado para ser o preparador físico e o coordenador, que todo o trabalho que fosse feito no campo seria determinado por mim. Então eu assumi. Só que eu falei na reunião, quando o presidente me passou a palavra, eu falei, olha, eu vi o jogo de ontem, que eu tinha vindo no dia anterior, assisti o jogo, nós ganhamos o jogo de 1 a 0, só que eu não sei o trabalho que vocês fazem durante a semana. Eu queria assistir pelo menos dois dias de treinamento de vocês. Eu não vou meter a mão em nada, só vou fazer uma primeira parte de aquecimento e eu quero ver o teu trabalho, até onde você vai com o teu trabalho, que é para mim ver o que você fazia anteriormente, para mim poder chegar à conclusão do que eu preciso fazer. Aí eu fiz a minha parte, dei para ele. Aí ele fez o trabalho dele, eu não falei nada, esperei o dia seguinte, eu fiz uma parte, dei para ele, os jogadores, para fazer o término do trabalho dele, ele repetiu a mesma dose do trabalho. Então era aquele trabalho de formiguinha, onde estava a bola estava todo mundo. Eu falei, então, que assim não poderia continuar. O trabalho dele da semana, ele deveria ser pontuais, ou seja, ele deveria usar as laterais do campo, deveria usar os cruzamentos, deveria usar as tabelas, as triangulações pelos lados do campo e não aonde está a bola. Aí o treinador falou para mim que não sabia fazer. na reunião com o presidente, ele falou, que eu pedi uma reunião depois dos dois dias de treino, aí ele falou, eu falei, tem que fazer assim, assim, assim. Mostrei no quadro, que era um campo de futebol, aí ele falou que não sabia fazer, o japonês. Aí ele falou para o intérprete falar para mim, para eu fazer o trabalho. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei o nome dele na hora, que era o Kuabara, o nome do treinador. Eu falei, Kuabara, então, de hoje em diante, eu vou montar a programação toda da semana e você vai ter só às quinta-feira um dia de treinamento seu. Porque os jogos lá eram os sábados. Então ele tinha, eu tinha segunda, terça, quarta e quinta, era o coletivo dele, para sexta-feira diminuir a carga e jogar no sábado. Aí ele aceitou. Ele foi inteligente, porque ele viu que eu tinha, vamos dizer, o comando na mão, ou seja, a voz minha estava, vamos dizer, acima da dele e o presidente estava do meu lado. Então ele aceitou e, graças a Deus, eu fui campeão quatro vezes nesse time. Tanto que o Jorginho, que hoje é treinador do Atlético Goianiense, Jorginho, Bismarck e Mazinho, jogavam no Cachima Antlas e acabava o jogo, a gente se reunia. Jogava Cachima e Júbilo. Quando acabou o jogo, o Mazinho, o Bismarck chegaram para mim e falaram, porra, cara, tu veio para cá, o teu time corria o primeiro tempo, o segundo tempo o teu time acabava. Agora o teu time corre os dois tempos e é organizado em campo. Eu falei, então, eu vim para o lugar certo. Aí eu continuei lá durante esses dois anos, a disputa sempre nas finais, era sempre Cachima e Júbilo, os dois sempre chegavam nas finais, porque eu procurei utilizar tudo aquilo que eu vivia com Vanderlei Luxemburgo, que eu vivia com Parreira, que eu vivia com Eni Andrade, que eu vivia com Zagalo. Então, são situações que hoje eu estou preparado no momento para fazer isso de novo. E aqui no Brasil. Porque foi o que o Mauro Silva falou para mim há pouco tempo, que eu tenho que botar para fora o que eu tenho guardado dentro de mim. Eu não posso levar isso para o caixão. Eu não tenho que levar isso, eu tenho que passar para alguém. Então, são situações que a gente tem que esperar o momento certo, não é em qualquer lugar. A pandemia veio para atrapalhar um pouco. A pandemia que nós estamos vivendo, uma coisa muito difícil, que eu já tive a Covid. Graças a Deus, não tive problema algum. Já tive a primeira dose da vacina, porque eu sou professor de educação física, então eu tenho 66 anos. e eu tenho a vontade de pessoas de 45 anos. Esse é o grande fato. Porque quando você tem vontade ou gosta de fazer uma coisa, a idade não te atrapalha. A cabeça, é como o Zagalo sempre falou, a cabeça estando lúcida, a cabeça tendo o conhecimento do que tem que fazer, você consegue fazer. As pessoas que te guiam, que acompanham você, vão presenciar as coisas que vão acontecer. Então, o que eu posso falar, o que eu tenho que falar com relação do meu passado, do que eu fiz, da minha saída morando fora do Brasil, porque não é qualquer um que faz o que eu fiz. Saía do Japão, largava a minha esposa com meus dois filhos no Japão, na minha casa, chegava uma carta que era a minha convocação, minha e do Dunga, que o Dunga jogava no meu time, a gente ia, saía do Japão e ia para a Alemanha. Chegava lá, fazia treinamento em dois, três dias, fazia um jogo amistoso e eu voltava para o Japão. Aí, no mês seguinte, eu vinha ao Brasil, jogava aqui no Brasil, passava uma semana e eu já estava de volta no Japão. Eu fiquei durante dois anos fazendo isso. E não me arrependo de nada, adoro tudo isso, faria de novo. A única coisa que eu poderia, que eu me arrependo, que eu posso até falar aqui nessa gravação, de não saber falar inglês fluentemente. É uma coisa que a gente fala bastante aqui na Leon Group. É, porque deu preguiça. Deu preguiça. Por quê? Quando você se mete no futebol, que você viaja, tem treinamento, tipo, eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo explicar. O Mauro Silva, vocês conheceram o Mauro Silva quando ele chegou na seleção brasileira. vocês não conheceram o Mauro Silva quando ele era do Guarani de Campinas. O Mauro Silva, nós, eu e Vanderlei, trabalhávamos junto no Bragantino. Nós fomos jogar Guarani e Bragantino no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Nós estávamos no hotel, ia ter o jogo do aspirante, o Heron Domingues, que também é treinador de futebol, era o treinador do aspirante do Bragantino, iam fazer a preliminar. Aí o Vanderlei na hora do almoço falou assim para mim, prima, vamos assistir o jogo do Heron. Falei, vamos embora. Aí fomos junto com eles e o supervisor levou o time depois, que era o jogo do mais tarde. Aí durante, sentamos lá num cantinho lá, eu e Vanderlei, ficamos olhando o jogo. Aí o Vanderlei falou assim para mim, prima, tu bota aquele cara em forma, aquele cara era o Mauro Silva, redondinho, parecia um barrilzinho, mas ele roubava todas as bolas dando o jogo de cintura, que era o que ele fazia sempre, ele botava o pé no chão, trancava e roubava a bola e entregava para quem sabia jogar. Aí eu falei assim, pode pegar ele que eu boto. Aí ele conversou com o Beto Zini, que era o presidente do Guarani, Marquinhos Chedi estava lá, os dois acertaram, dois, três dias depois o Mauro Silva já era meu. Acabava os treinos do Bragantino, falei, Mauro, tu tem um dever de casa aqui comigo, todo mundo vai embora, tu vai ficar comigo aqui. O que o senhor quer, professor? Vamos fazer paredão, porque o Mauro Silva só sabia chutar com a perna direita e chutar bola de 15, 20 metros. Ele não sabia fazer passe de 40, 50 metros. Então a gente ficava no paredão, não só o Mauro Silva, como eu fiz com todos os outros, mas ele veio na minha mão quando o time estava arrumado. Ele veio para entrar no time, mas ele não sabia fazer passe, ele sabia só roubar a bola. Então eu peguei, Maurão, vamos lá. Aí tinha os emblemas na parede, acerta só com a perna direita, agora só com a perna esquerda. Então nós criamos como se fosse uma escolinha de futebol só para o Mauro Silva. Então o Mauro Silva, ele foi se adaptando àquele tipo de trabalho, foi melhorando a qualidade técnica dele e se tornou o Mauro Silva. Aí você fala assim, pô, mas isso aí é só porque foi o Mauro Silva, ou seja, será que faz em outro? Sim, faz em outro também. É questão de trabalhar. Que alguns treinadores não gostam de trabalhar o jogador para melhorar a técnica dele. Ele prefere trocar o jogador, botar um outro que já tenha a técnica melhor. Então na época eu não tinha outro jogador, era o Mauro Silva. Então o Vanderlei ficava no meu ouvido, eu quero esse cara, melhor esse cara. Então o Mauro Silva ficava até escurecer, até o sol ir embora. E a gente conseguimos. Então quando eu fui embora para o Japão e fiquei fazendo meu trabalho no clube no Júbilo, então essas coisas eu levei para lá também. Eu ensinava o japonês a bater na bola. Qual o jogador que vocês lembrem que batia falta de longe que passava por fora da barreira e entrava no gol? Roberto Carlos. O branco não fez um gol assim? Agora na Copa nossa em 94? Você tem que ter o quê? Para o jogador bater na bola do jeito que o Roberto Carlos batia para fazer aquele tipo de jogada, de faltas, o jogador não pode ter pé grande, não pode calçar 43, 42, tem que ser 36, é a chuteira dele. O Roberto Carlos o pé dele era 36. Então, quando eu, preparador físico da seleção brasileira, Luiz Carlos Prima, viajava com eles, eu não só trabalhava a parte física, a parte técnica, eu procurava saber como ele chegou àquela perfeição. Então, o Roberto Carlos, quando ele era do União de Araras, lá no interior de São Paulo, ele treinava sozinho, assim como o Zico treinava em 1970, 71, 72, na Gávea, ele treinava, botava aquela bolinha por cima lá da barreira e depois começou o seu, é o Zico, mas ele fazia aquilo, ele não nasceu o berço não, quer dizer, que se você treinar, acostumar aquilo ali, e eu criei esse hábito lá em, lá no Japão com o meu time, e aconteceram os gols, aconteceram as jogadas, entende? Isso tudo é o quê? É formação, que às vezes o cara tem 26 anos, o jogador, o Mauro Silva não tinha 18 anos quando ele foi para o Bragantino, ele tinha, se não me engano, era 24 ou 25 anos. Se não chegasse na minha, se o Vanderlei não tivesse ido naquele dia lá, assistir o jogo junto comigo, talvez o Mauro Silva não seria o Mauro Silva de hoje, não seria o campeão do mundo de 94, não ficaria 13 anos na Corunha. Então, é preciso o quê? Ter pessoas que queiram fazer o trabalho, que tenham caminhos para fazer aquele trabalho, porque, para você chutar a bola, não é chegar na bola e bater ela com toda a força que você tem. Em que pedaço do pé você vai chutar? É na ponta dos dedos? É no peito do pé? É no lado de dentro do pé, do lado de fora do pé? Depende para onde você quer botar a bola. Isso eu sei fazer. Entende? Por quê? Toda a minha experiência de vida vivida no futebol foi falando sobre isso. Entende? São essas situações que tem pessoas que eu conheço que não vou perder tempo, não. Perder tempo, não. Olha, presidente, contrata o fulano lá que já sabe bater falta, já sabe cobrar córner, já sabe fazer a tabela. E o que eu faço com isso? Bota para treinar junto com os juniores. Não tem muito assim? Mas... Eles preferem substituir do que preparar. Do que cansa, dá trabalho. Mas não é essa a sua linha? Não, a minha linha é de conquistar o cara. Uma coisa é você fazer o trabalho ou mandar alguém fazer o trabalho por você. Vão dar dois tipos de trabalho. Ou seja, o final não vai dar nunca a mesma coisa. O objetivo final não vai acontecer. então, se você quer fazer perfeito, corrigir, faça você. Não manda o outro fazer. Porque não vai chegar nunca os 100% lá. Vai chegar a 70. E os 70 para o futebol de hoje não serve. Hoje nós temos que ter 110%. Hoje não existe mais jogo de 45 minutos. Hoje os jogos são de 50 minutos cada tempo. então nós temos que preparar nossa equipe fisicamente para jogar uma hora a cada tempo. Antigamente você lembra que no passado se treinava uma hora. Uma hora está bom, uma hora e meia está bom. Hoje não, você tem que fazer duas horas e meia, três horas de trabalho. Então são situações que eu vivi com um zagalo no Flamengo. Tipo, vocês lembram o gol do Pet. final Vasco e Flamengo no Maracanã, finalzinho do jogo, dois a dois, pet para bater a bola. Bota lá. Eu estou lá porque eu ficava com o radinho de comunicação e o zagalo no campo. Zagalo, manda voltar o fulano. Zagalo, o cara não está voltando, está tendo buraco nas costas. Aí o zagalo, eu já falei, eu falei, mas ele não te ouviu, porra. Fala de novo. Aí o Pet botou a bolinha lá. Campeão Flamengo. Pergunta o Pet, quando você estiver com o Pet, pergunta o Pet, quantas vezes nós ficávamos depois do trabalho, acabou o treino. Pet, vamos embora, Edilson, vamos embora, Reinaldo, vamos embora. O Pet ia fazer as cobranças de falta, Edilson ia bater pênalti. Ficava lá. Falei, mas só que eu fazia o seguinte, falei, Zagalo, você não vai embora não. Fica você com eles. E eu vou lá junto com Gamarra, Juan, Fernando, fazer os zagueiros cabecear. Naquele ano de 2001, o trabalho era feito assim. Dividimos o trabalho, acabava o treino coletivo, acabaram o trabalho do dia, divide o grupo. Zagalo segura os atacantes cobrando pênalti, faltas, frente da área. E prima, lá com os zagueiros, Juan, Gamarra, Fernando, ainda tinha outra, que não sei se você lembra do Alessandro, lateral direito. Alessandro, eu não admito, lateral direito meu, pegar a bola, para arremessar a bola, arremessar a bola 10 metros, 15 metros, tu tá com a bola na mão, na direção do bico da área, ou na metade do campo, tu tem que jogar essa bola lá na linha de fundo, porra. Tu tem que fazer um lançamento. Ele olhava para mim, o Alessandro. Era Alessandro, Maurinho, Cássio, e tinha mais outro que eu não lembro agora. Acho que era Vitor o nome do outro. Falei, Alessandro, vem para cá. Ele fazia tudo, cruzamento, pugamarra, tudo lá. Quando acabava tudo, Alessandro, não vai embora ainda não. Eu pegava a bola de medicine ball, de 5 quilos, 4 quilos, 3 quilos, 2 quilos e 1 quilo e a bola de jogo. Então, botava um cone aqui, outro cone lá, 20 metros. A bola de 5 quilos, arremessa. O outro de lá, arremessa para cá. 10 vezes. Agora, descansa um pouco o braço, pega a bola de 4. Agora, pega a bola de 3. Pega a bola de 2. Pega a bola de 1. Quando pega a bola do jogo, ele botava a bola lá na marca do pênalti. Você lembra dele quando ele foi para o Corinthians? Como é que ele jogava a bola lá na marca do pênalti? Mas tem que trabalhar. Quantos laterais? Ainda tem alguns hoje que fazem isso, mas não são muitos. Mas por quê? Falta cobrança. Falta você querer que o atleta se destaque dos outros. Um atleta vai para a seleção brasileira por causa de quê? Destaca. Porra. A seleção brasileira são os destaques de cada clube. Mas se o clube não tem destaque, o português que veio lá de Portugal, o Jesus, chegou no Flamengo e fez os craques correr. Porra. É o que o Vanderlei fazia. Tu tem que dar carrinho, porra. Tu tem que ralar a bunda no chão. Porra, o craque só quer pegar e tocar para cá, tocar para lá. Não. É, a minha experiência do futebol, ela está muito, ela é muito vivida no dia a dia. Porque não existe, pode procurar, estatisticamente, não existe equipe que se torne campeã, ou estadual, ou regional, que não tenha um trabalho perfeito feito durante toda a semana. O treinador se deixar à vontade, os jogadores, para fazer o trabalho à vontade, ou seja, fazer o trabalho sem ser direcionado com objetivos traçados, ela não vai ser campeã. Não tem jeito. Tu pode botar dez craques para jogar. Se o treinador não tiver um porrete na mão e uma balinha na outra mão, é o que o Vanderlei falava sempre. tem que estar com um chicote aqui e uma balinha aqui do outro lado. O jogador tem que saber que você tem os objetivos, que ele tem que estar entranhado naquele objetivo, que a conquista vai ser para todo mundo. Então, a formação de atletas, tu vê o Fluminense formando atletas sempre lá em Xerém, vê o Flamengo formando atletas, por que os outros clubes não formam atletas? Porque, às vezes, na base, as pessoas que trabalham na base, lá, como treinador, como categoria de 14, 15, 17, 19, não têm esses objetivos. Querem ser treinador, querem formar uma equipe para ser campeã. Categoria de base não é para ser campeã. Ela vai ser campeã naturalmente. você tem que formar o talento, você tem que formar se o lateral joga na posição de lateral direito ou lateral esquerdo, ele tem que saber de qual solteado o que ele tem que fazer ali. Como é que ele tem que marcar, você tem que jogar, tem que fazer o atacante, ele tem que fazer o atacante driblar para fora, não pode driblar para dentro. Se driblar para dentro, ele vai chutar no gol, ele vai fazer o gol, você tem que forçar o cara para fora que ele sai do campo. Então, a base é para isso. A base é para você educar cada posição da tua equipe para no conjunto você ter o sucesso. Isso não é uma entrevista, isso é uma aula de futebol, gente. Daria para a gente ficar horas e horas aprendendo aqui com o Prima. Poxa, muito obrigada por aceitar nosso convite, por compartilhar suas experiências um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente. Viu, Prima? Eu agradeço o convite de vocês e eu estou à disposição, entendeu? Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver essa vontade de falar, porque estou querendo trabalhar. Alguma coisa vai acontecer e a gente volta a falar depois. muito sucesso para você, muito sucesso para você. Obrigada, viu? Estou até emocionado. Não tem, né? É o que faz o teu olho brilhar, como você falou, que faz o teu coração pulsar, o teu olho brilhar. Então a emoção vem à tona, né? É, porque o futebol, o torcedor do futebol ele quer isso. Ele quer que exista uma boa equipe, mas essa boa equipe tem que ter emoção. Não é só a razão, entende? Então eu agradeço mais uma vez o convite. Ricardo Rocha, obrigado aí que você foi um dos articuladores. Obrigado, Ricardo. E até a próxima, né? É o xerifão. Muito obrigada, viu? Foi muito especial essa conversa. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Nem vou chamar de entrevista que foi uma aula de futebol. E um grande abraço em todo mundo. Acompanhe a Leão Group também nas outras redes sociais, tá bom? Um beijo, um grande abraço em todo mundo e até o próximo Café com a Leão Group. E um grande abraço. E um grande abraço